Olha que maravilha, gente! Eu tô vivendo uma experiência espetacular. Isso aqui, ó, é um tacho de garapa. É o nosso segundo dia de trabalho. E aí, eu estou aprendendo a fazer açúcar mascavo. Olha que lindo, gente! Aqui. Nós já colamos uma vez e vamos colar mais uma vez, né? Estão esperando ela ficar friozinha. E aí, muito interessante, gente, eu nunca imaginei que era tão gostoso a fabricação de açúcar mascavo. Dá, dá bastante trabalho, tá? Mas vale a pena. Olha, a gente usar um produto que a gente fez. Ai, eu tô muito grata. Uma experiência... Hum, que delícia! A melhor experiência que eu estou tendo este ano. Olha que lindo! Isso a gente vai coar mais uma vez pra ficar fininho. Pra que se inscrever. Han se inscrever. É isso a gente vai coar mais uma vez pra ficar mitäinha.